Estamos começando o desafio, ir lá na jangada, tocar e voltar aqui, voado. Mas eu não sei o que é a jangada. Ali, olha. O barco? É. O barco? Acabou as forças. Acabou as forças. Tem que chegar até desse lado. Desafio cumprido com sucesso. Acabou as forças. E daqui a pouco.